Tantas coisas já vivi contigo E outras tantas tenho pra viver Teu amado e teu amigo Quero sempre ser Tantas coisas já vivi contigo E outras tantas tenho pra viver Teu amado e teu amigo Quero sempre ser E o tempo quer me acostumar O pecado quer me separar O inimigo quer me fazer parar Mas eu sigo contigo E o tempo quer me acostumar O pecado quer me separar O inimigo quer me fazer parar Mas eu sigo contigo Eu não posso me afastar de ti Eu não quero me perder de ti Me abraçar Me abraçar Bem forte E eu não posso me afastar de ti Eu não quero me perder de ti Me abraçar Me abraçar E aquece o meu amor Até o amanhecer Até ser dia perfeito Quero permanecer Quero permanecer E eu não posso me afastar de ti Eu não quero me perder de ti Eu não quero me perder de ti Me abraçar Me abraçar Bem forte Me abraçar Bem forte Me abraçar Bem forte E aquece o meu amor E aquece o meu amor Me abraça, Senhor Me abraça, Senhor E aquece o meu amor E aquece o meu amor